Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers E aí galera, sentindo o peso da música aí? Louco, hein? Eu coloquei essa música mais porque o nome do jogo me lembrou o filme da década de 90, galera Acho que muitos de vocês talvez não conheçam ou não tenham nascido nessa época Que é o próprio Gangster Paradise, né? Que é o Mentos Perigosas Cara, esse filme é um clássico, cara, com a Michelle Pfeiffer Década de 90, não lembro exatamente o ano Acho que 92, não sei, cara Pesado o filme, boa escola e tal E o nome me lembrou mais dele Vocês estão vendo o jogo aí, o gameplay de fundo é um jogo de máfia, né? Por isso que eu pus a referência ao grande e inesquecível Don Corleone na thumbnail Não sei se vocês viram o easter egg lá Galera, esse jogo aqui é... Não sei se dá pra chamar de Tower Defense, né? Como vocês estão vendo Ele tem um jeitão de Tower Defense, assim, tem um jeitão estratégia, um pouco de estratégia Mas é muito, muito divertido Eu tô adorando Peguei ele hoje, recebi da produtora hoje Cara, muito legal, você tem que defender aqui a sua área Não tem muita história o jogo, né? Você tem que sair aqui metendo uns headshots nos bandidos que estão tentando avançar na sua área Vai, você vai abrindo novas armas O mapa vai se estendendo, vai ficando muito legal Assim, tipo, vai diferenciando bastante os inimigos Vocês já vão ver em breve Cara, jogo muito legal Ele tá disponível, galera, só pro Rexbox E pro suitão danado, beleza? Não tem versão pro Play E eu também não achei versão de PC, cara Então é só suitão danado e Xbox Vou passar os preços aqui pra vocês E vou deixar vocês com o resto do gameplay, galera Que tá muito legal esse jogo aqui Esse é um primeiro contato, depois eu faço um review Galera, como eu falei pra vocês O preço tá bem acessível ali Que eu coloquei na thumb, né? Tá R$25,95 No suitão danado, é óbvio que ia ficar um pouco mais caro, né? Apesar que já tá no Brasil Olha que milagre, cara Finalmente eu acho um jogo que eu consigo com preço em reais, né? Apesar que tá carinho Tá só um dobro, só R$49,99 R$50, né, galera? Mas esse aqui é pra quem quer jogar e tal E reza a lenda que quem tem o suitão danado E tem grana pra gastar, então, ó Galera, fica com mais um pouco do gameplay aí Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Fica uma porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço a todos Old Gamers Chavão no estilo Gangstar Chavão no estilo Gangstar Chavão no estilo Gangstar Gangstar Chavão, Chavão, Chavão Chavão O palão, sem cilindro, gospe fogo